O ND Notícias de hoje começa falando da preocupação com as doenças respiratórias em crianças aqui no estado. Com a proximidade do inverno e também o aumento por atendimentos nos hospitais, a DIV, que é diretoria de vigilância epidemiológica, publicou uma nota com recomendações de proteção contra os vírus. De acordo com a DIV, a maior parte dos casos de síndrome respiratória aguda grave foi causada pelo subtipo influenza A, H3N2. Em relação às crianças de 0 a 9 anos, foram registrados 36 casos e duas mortes nesse ano. O que também preocupa as autoridades de saúde é a situação dos leitos de UTI pediátrica para tratamento dessas doenças, que tem atingido lotação máxima aqui no estado. E os casos de covid-19 em crianças também cresceram. No período de 8 a 14 de maio, houve um aumento de 30% em relação à semana anterior. Os dados da matriz de alerta epidemiológico atualizada hoje mostram que 52 cidades estão em nível alto para a covid. Até a última quarta-feira, foram confirmados 51.828 casos entre crianças e adolescentes, com 544 internações de síndrome respiratória aguda grave e 16 mortes. Por isso, a importância da vacinação. A vacina, especialmente para a covid-19, para a influenza, temos duas campanhas em andamento e a gente vê as coberturas ainda baixas, especialmente nas crianças. A campanha de influenza se estende agora até o início do próximo mês. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos estão nos grupos prioritários. Ainda vemos coberturas baixas. Da mesma forma que para a covid-19, todas as crianças, a partir dos 5 anos de idade, têm recomendação de tomarem pelo menos duas doses da vacina, tanto do laboratório Pfizer quanto do laboratório Sinovac e Butantan. A nota de alerta está na página da DIV. Qualquer pessoa pode ter acesso. Basta ir em nota, clicar em notas de alerta e ir em orientações para a população e para os serviços de saúde diante do aumento de casos de influenza e covid. Além desses dois vírus que a gente já sabe que circulam no estado, a gente também tem visto a circulação do vírus cincel expiratório e do adenovírus, especialmente nas crianças aqui no estado de Santa Catarina. Assim, então, é importante lembrar, as medidas não farmacológicas continuam sendo importantes, elas são recomendadas, então manter o distanciamento físico, manter locais bem arejados com circulação de ar, o uso de máscara continua sendo importante, ou seja, são medidas já bem estabelecidas que a gente conhece, que elas garantem proteção contra essas doenças de transmissão expiratória, tanto nos adultos como nas crianças.